Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Saudações amigos, Sérgio Pérez, estudioso de Sociologia, Ciências Políticas, Ciências Sociais, Ciências Humanas. Então, temos aí para hoje, para a semana, e vai ficar para o resto das nossas vidas, a história do Brasil, esse momento. Que nossos irmãos e a sua ideologia foram de encontro a dias muito agradáveis, muito patriotas e muito surpreendentes. Isso faz parte. Estamos imaturos, estamos necessitando de aprimorar a nossa consciência política, na verdade. Não temos esse hábito. E ocorreram depois de 60, 70 dias, creio, junto a acampamentos que foram feitos, né? Todos devem saber, os mais atentos. Dê o seu like, eu nunca pedi, clique no sininho, se inscreva, tá bom? Obrigado. Bom, sabemos que nossos irmãos visitaram a Praça dos Três Poderes, onde fica o Poder Legislativo, onde se faz as leis, o Poder Executivo, onde se executam as leis, o Presidente Trabalho, o Legislativo, os Deputados Federais e os Senadores e o STF, né? O Supremo Tribunal Federal, onde são julgadas as leis, né? E nossos irmãos foram vítimas de um infortúnio porque decidiram, após 70 dias em Porta dos Quartés, fazendo as suas reivindicações ainda em relação à última eleição, se houve alguma coisa estranha ou não, ou a viabilidade de reverter isso aí, que para eles necessitava, houveram coisas desagradáveis como, surpresas desagradáveis como, por exemplo, ou foi depredado as partes interiores e exterior também. Então foram pegos de surpresa com isso, né? Foram de peito aberto, poderiam ter ficado apenas ali no hall ou só na parte externa, né? E de preferência quando tivessem expediente, mas resolveram ir nas férias, no recesso parlamentar. E deram de cara que parece que existiam pessoas já lá dentro, né? Olha o povo chegando, agora sim! Agora a tomada é completa! Olha o estado que a gente tá aqui! Ninguém vai tomar nosso país não, caralho! O senhorzinho acredita realmente que com essa atitude, essa ação, conquiste o país inteiro apenas com essa ação. Não atentando para detalhes, para até um planejamento, né? E até a viabilidade ou não de se invadir, de se penetrar num ambiente que, embora seja do povo, não é, poderia ter a possibilidade de penetras, né? Isso foi visto durante 70 dias, penetras, 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 e não foi planejado isso, que poderia haver penetras ali. E pessoas infiltradas, que chamam, para detonar o movimento, que deveria ser harmônico, patriótico e de verdadeiros senhores e senhoras, seres humanos que detêm o... Que o poder emana no povo, na verdade, como há na Constituição Brasileira. O patriota é tão ordeiro que tá limpando, e essa bagunça quem fez não fomos nós, foram as bombas de gás lacrimogêneo que a polícia jogou. Não foi a gente. Não foi a gente. Não foi a gente organizando a casa que é do povo. Aí, tá vendo? O patriota que tá limpando, não é empregado da Câmara, não. E quem quebrou foi o agás lacrimogêneo, não foi? Foi. O pessoal infiltrado que não queria deixar os patriotas entrar. Mas aqui, ó, o povo do bem venceu. O bem sempre venceu o mal e estão limpando, organizando. Porque essa casa é do povo, essa casa é nossa. E foi, me parece que foi distorcido tudo. Tudo foi distorcido, eles foram... Agora estão... Cerca de mil e duzentos estão respondendo, ou vão responder, a inquéritos que serão processados e até presos, né? Algo estranho ocorreu aí. Uma falta de planejamento, falta de tato político e... Esse não amadurecimento, esse largar durante tanto tempo, tantos anos, largar o seu país entregue aí aos legisladores, aos poderes, etc. Agora, de uma hora pra outra, resolveram investir. E ocorre esse tipo de coisa. Aí a pergunta é... O que fazer? O que fazer e como ajudar nossos patriotas? Algumas pessoas foram realmente pegas, como infiltradas, né? Até de... Fazendo parte de outro partido, etc. Ou pagos pra isso, não se sabe. Mas... Como... Como... Separar o joio do trigo? De quem é... De quem é o bem-intencionado ou o mal-intencionado aí? Como prova foi visto aí que os preocupados com isso que já estava ali, né? Já estava ocorrendo, né? Não tinha como evitar e nem sair de fininho. Foram flagrados as pessoas que queriam apenas reivindicar os seus direitos. Foram flagrados juntando os vidros. E se diz que foram vidros quebrados pelos próprios policiais para... Quando jogavam os gases lacrimogêneos. Tem gente querendo entrar no congresso ali embaixo. Olha a galera ainda que está pra vir aí, ó. Olha a galera que está pra vir aí. E aí, meu irmão? E aí, pessoal? Bora. E aí, meu irmão? Vamos vencer. Vamos fazendo história. Galera, muito gás lacrimogêneo, muita bomba. Mas a gente está aqui transmitindo tudo pra vocês. O povo conseguiu ocupar o congresso nacional. Isso aí não é fogos, não. É bomba de gás lacrimogêneo em pimenta. O povo. Certo? Olha aí, ó. Estamos vendo a história, minha gente. Foi tudo muito, aparentemente, facilidade para se entrar. E parece que essa facilidade resultou em prejuízos, pondo 70 dias de reivindicação que o mundo poderia estranhar, se eles fossem retirados ali, democraticamente. E isso aqui justifica, né? Justifica a... Sei lá, o que eles queriam dizer, antipatriotismo, antidemocrático, e violentos, terroristas, na verdade. É. Agora... É seguir em frente. Aguardando... Os resultados. Os resultados.